Música Especialistas discutem em Brasília a destinação dos resíduos agropecuários, florestais e agroindustriais. A ideia é utilizar essa matéria-prima para transformá-la em biocombustíveis, energia e produtos químicos. O encontro, que termina amanhã, é promovido pela Embrapa Agroenergia, com o apoio da indústria química do Brasil e da Alemanha. De Brasília, Mara Kenupi.